E aí pessoal, maravilha? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari ainda aparece. Bem, eu gostaria de comentar aqui, nesse próximo vídeo, interessante né? Nada é por acaso em nosso crescimento. E estou falando aqui numa questão de experiência de vida. Antes de mais nada, perdão, forte abraço, abração a todos nós. Muitas vezes a gente vê situações na vida, doenças, né? Essa luta aí do dia a dia, essas N coisas que acontecem no dia a dia. E a primeira coisa é culpar a Deus, né? Ai senhor, por que o senhor permite isso aí? Você está entrando na do inimigo, isso é jogo do inimigo, por quê? Primeiro, Deus é misericórdia, né? Deus é amor. Se Deus é misericórdia, Ele é amor, Ele não... Aí você vai falar, mas como que Ele permite isso? Não. Em primeiro lugar, muitas vezes nós buscamos determinadas coisas também. Em segundo lugar, pode ter certeza que nada é por acaso. Isso é o ditado popular que eu confio muito. Deus dá o frio conforme o cobertor. Realmente. Ele não vai dar nada a mais. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso. E que Deus não vai dar uma tentação maior do que a gente pode suportar. E a gente ainda vai tirar vantagem dela. Promessa. Promessa de Deus para a nossa vida. Perdão. Então, muitas vezes a gente... Eu vejo casos aí de doença e tal, e tenho sofrimento e tudo. Só que muitas vezes a partir disso, ou outras coisas também que às vezes a gente não entende, porque muitas vezes a gente está mais focado para um lado na vida e não vê os outros. E às vezes a gente... Não vou dizer que isso daí é um chacoalhão de Deus, não é? Que Deus não faz mal para ninguém. Ele apenas... Jesus Cristo é o justo juiz. Deus Filho. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o justo juiz, Ele dá o que é justo para cada um de nós. Nós fazemos. Então, Deus é injusto. Não, Deus é justo. Ele não julga ninguém. Ele apenas cumpre o que tem que ser dado para cada um. Não é isso. Agora, a questão de certas coisas, assim, que a gente vê de doença, de essas manifestações, assim, e etc. Realmente, são coisas que muitas vezes nos alertam, por incrível que pareça. É como... Isso me lembra um exemplo básico que a gente pode fazer uma inter-relação. Como esses carros modernos de hoje em dia. Às vezes tem um buraco na frente, às vezes tem um sensor e você não está percebendo. De repente dispara aquele sensor para você desviar do buraco. Senão, você poderia morrer, causar um acidente e tal. Acredito que é isso. Esse tipo de situação são toques que nos dão. Muitas vezes a gente acha que tem a razão. Muitas vezes a gente pode estar enganado. Ou a gente está muito voltado para determinadas coisas. E a gente continua naquele esquema. E aí, precisa levar um chacoalhão, né? Mas é... E tem a outra parte que a gente não está no nosso alcance de falar, né? Entre céu e terra existem muitos mistérios. Quem somos nós para entender? Todos nós estamos aqui, com certeza, para melhorar. Para crescer. Não só profissionalmente. Não só culturalmente. Não só... Enfim, em todas as áreas da vida. Mas, principalmente, a espiritual. Porque quando a espiritual vai bem. Pode ter certeza que se o bicho pegar em alguma das outras áreas. Você vai ter mais força para lutar. Mas se a espiritual não está bem. É a passagem da casa, né? Quem construiu a casa sobre a areia. Vieram as tempestades. Os ventos. E ela tinha sua base fraca. Ruiu. A casa construída... É... Na terra firme. Vieram os ventos. Vieram as tempestades. Ela não ruiu. Porque ela estava sólida, firme. Não era a base fraca. Então, é isso. Perdão. A nossa vida tem que ser essa. E a nossa base é Deus. Sem Ele, a gente não faz absolutamente nada. Nem pensar, né? Nem para dar um respiro, né? Somos sopros divinos. E... Num pedacinho de carne. É isso que nós somos. Então, é isso. Quero deixar aqui a nossa mensagem. Se algum dia acontecer isso na nossa vida. E daí para fora. Nesse sentido também. Vamos nos alertar. Que às vezes a gente pode pensar que... Está seguindo ali ou não. E também, né? A questão de doença também tem a questão do corpo, né? Que é mais complexa. O corpo humano... Lá dentro a gente não está vendo o que está acontecendo. Também... Independe do que a gente come. Nível de estresse. Também tem esse lado, sim. Tem. Tem a parte carnal que também é tão quanto pesada. Mas... Também serve para prevenção, né? Serve para a gente ficar alerta. Porque... Todos estamos com o bilhete na mão. A gente tem que ficar esperto. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sempre. De todas as armadilhas. E é claro... Fabiano Cavallari. Cavallari com dois L's. WhatsApp 16997167936. LinkedIn Fabiano Cavallari. Gmail. Cavallari Fabiano. Arroba gmail.com. Facebook Fabiano Cavallari. Ribeirão Preto São Paulo Brasil. E no YouTube o canal da televisãozinha. Deixe seu like. Seu comentário. Compartilha. Curta. Divulgue. Que a gente está querendo levar informação séria com qualidade para vocês. É isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Uou!